Fala torcedor, seja muito bem-vindo ao canal Acaba de Sair mais uma notícia do Grêmio Veja e saiba tudo o que tá acontecendo e ainda vai acontecer Peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal Veja Agora No último domingo, a 27, a torcida do Imortal foi presenteada com uma grande atuação da equipe de Renato Portaluppi que, apesar de começar com uma nova formação tática, manteve o Grêmio afastado e venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na quarta feir da Arena Tricolor Além do resultado, porém, o jogo teve outro motivo para comemorar Um grande motivo foi o retorno de Pedro Jeromel O zagueiro estreou na temporada após oito meses e já deu uma cara diferente ao time que não sofreu gols contra o rival mineiro O zagueiro está afastado dos gramados há muito tempo devido a uma lesão que exigiu extenso tratamento para retornar à ação pelo Imortal A única coisa ruim para o zagueiro foi que ele teve que sair no final do jogo de ida devido a dores na panturrilha Para alívio de todos, Jeromel negou que fosse algo mais grave, ou seja, outra lesão, e afirmou que só saiu por precaução Mas a grande novidade para os torcedores gremistas foi a forma como o medalhão roubou seus companheiros antes do duelo contra o Cruzeiro, na Arena O jogador colocou fogo no vestiário ao dizer que estava feliz por voltar a jogar no Imortal e que se sentia como uma criança com muita vontade de jogar muito futebol Estou aqui como se tivesse 20 anos Um velhote com vontade de jogar futebol, disse Jeromel em vídeo publicado pela Grêmio TV na última segunda-feira, a 28 O vínculo de Jeromel com o Imortal termina no final de dezembro Vale destacar que o ídolo gremista ainda não foi convocado pela diretoria para prorrogar seu contrato e isso já começa a preocupar alguns torcedores Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima notícia!